daquele partido e quantos minutos, quanto tempo vai durar a cobertura deste partido aqui. E dá para fazer a comparação e isso de forma reiterada vamos obviamente perceber o tratamento desigual que isso representa. Eu acompanhei para um exemplo, digamos assim, destes atos de massas, a notícia, as notícias na televisão, por exemplo, que demora, o tempo que demora da cobertura de um ato de massas, por exemplo, do presidente João Lourenço, candidato, e de um ato de massas de, por exemplo, Adalberto da Costa Júnior, o Lago Fernandes, exatamente, o Manuel Fernandes, enfim, e outros tantos. Portanto, não há comparação, o tempo diz tudo. Falando em campanhas eleitorais, falando em marketing, quem são os que trabalham as propagandas eleitorais e quais instrumentos ou dispositivos mediáticos que eles usam para a produção das suas campanhas, das suas publicidades? Eles têm algum padrão próprio, algum lado, ou de cada partido? Ou então, se inspiram em algum padrão? Aqui, eu creio, da análise que faço, padrão poderão seguir mais dentro dos próprios partidos, não há assim um novo padrão. É visível que não se nota que haja um padrão, por exemplo, da forma de fazer os atos de massas, para depois disso também se refletir na forma como as mídias se posicionam para essa realização. Portanto, em termos de padrão, não está padronizado, não temos assim um padrão que, por exemplo, possamos definir como um padrão próximo ao sistema, por exemplo, que se usa nos Estados Unidos, por exemplo, ou em Portugal, por exemplo. Enfim, é verdade que o fato de Angola ter, digamos, uma relação muito próxima com Portugal, muitos dos hábitos nesse sentido têm uma influência portuguesa. Portanto, olhamos para a prática do que os portugueses fazem e depois também trazemos cá e fazemos isso, em muitos aspectos, mas quando fala de quem define, digamos, algum padrão em campanhas eleitorais, na comunicação política, isto é mesmo dentro dos próprios partidos, que é definida uma forma de atuar, uma forma de construir o próprio discurso político. Portanto, preencha aqui um pouco aquilo que nas teorias também da comunicação política, dentro dos partidos políticos, tem criado uma estratégia desse próprio partido político. Agora, há aqui também muitos outros elementos que poderíamos referir, quando fala disso, sobre como é que os partidos políticos interagem nesse sentido, ou se posicionam, como definem as suas estratégias. O facto de não haver debates políticos, mediáticos, em que os partidos, acaba por levar a que os partidos façam uma espécie de dar recados, ou então, nas suas comunicações, passar simplesmente em acusações. E muitas vezes também, em dar recados de promessas. Enfim, se eu ganhar eleições, vou fazer isso. E se eu ganhar eleições, vou fazer isso. Mas que depois, como não há cobertura, não há debate. Não há cobertura que permita que o jornalista, ou então alguém que esteja no seu lugar, questione sobre como irá implementar essa promessa que está a fazer, onde vai ter o dinheiro, por exemplo, como é que vai organizar a instituição tal, enfim, como é que vai organizar as escolas, se diz que vai construir mais escolas, como é que vai organizar depois os concursos para professores, etc. Portanto, isto acaba por passar sempre à margem, o eleitor mais atento e mais interessado em perceber como é que o partido A, o partido B ou C construiu o seu programa, por não ter essa informação, acaba por ficar muito confuso. Não é o presidente? Ok. Quando falou dos eleitores atentos, inclusive nesse último pleto eleitoral, eu, pelas redes sociais, vi muitos atores sociais se apropriarem, fazendo uso das mídias digitais para a veiculação das suas ideologias e, inclusive, as suas quedas partidárias. E para também formação e o que querem fazer chegar à instituição. Esta é uma forma já de despertar, da sociedade se estar despertando para os usos e apropriações da cultura midiática nessa nova era, na era digital. Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Verifica, Padre Banto, que nas últimas eleições, e aqui podemos também fazer brevemente uma caracterização evolutiva, aliás, já toquei nesse aspecto, só a partir de 2010 e às penúltimas eleições é que começamos já a introduzir o recurso a estas plataformas novas. Portanto, enfim, aos WhatsApps, aos Instagrams, portanto, todas as plataformas novas digitais começaram a ser, timidamente, usadas a partir de 2017, porque antes disso também não havia. Ou seja, poderíamos até dizer que o debate político imigra das mídias tradicionais para as novas mídias, no sentido de eliminar as hegemonias ideológico-políticas ou seja, por certas individualidades ou certos atores. Sim, 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 não tanto por acabar com esse domínio ideológico, mas por tornar mais difuso o próprio fazer política e que passa a ser acessível a todos. Ou seja, a um público mais vasto, porque hoje em dia todos já têm telemóveis, e todos têm telemóveis, têm WhatsApps, têm, enfim, a criação dos grupos, enfim, Instagram, WhatsApp, sei lá, outras tantas plataformas por aí. Da mesma forma como veicula a informação através destas plataformas, destas frentes, não é que faça tanto imigrar o domínio do debate político, das mídias tradicionais para as novas plataformas mediáticas, mas para tornar ainda mais mediático os próprios processos eleitorais. Isto é, obviamente, visível, como já disse, a partir de 2017 para cá e nestas eleições de 24 de agosto deste ano, de facto, houve um, exerceu-se uma influência muito grande no uso destes aparatos mediáticos para a campanha eleitoral, para os discursos políticos, para a circulação, veiculação da informação quer entre os militantes, os simpatizantes entre si, a própria sociedade civil, fundamentalmente, e quer também que os próprios atores políticos, candidatos, face aos seus militantes, aos seus partidários. De facto, este é um fenômeno novo que tem vindo a tomar um espaço, a ocupar um espaço muito grande no despertar, quer da opinião pública, quer também do interesse político dos próprios cidadãos. Portanto, eu creio que está agora aberto um caminho que para 2027 fará com que os cidadãos, os eleitores, sejam ainda muito mais agutilantes e muito mais exigentes relativamente e críticos também, graças a essa abertura, digamos, dos fenômenos mediáticos para o uso em campanhas eleitorais. Aliás, não só em campanhas eleitorais, mesmo daqui em diante, o cidadão eleitor ou não já despertou bastante no sentido crítico sobre as formas de governação, sobre a atuação das instituições, e isto vai continuar graças a, digamos, aos novos fenômenos mediáticos. Neste último pleito eleitoral, houve mais, em termos populacionais, a densidade populacional dos eleitores, é mais jovens, idade média, adultos, é possível fazer-se algum mapeamento? Embora não seja técnico, com dados concretos, mas a participação da juventude cresceu muito. Aliás, porque este país, mais de 50% da sua população é jovem. Mas aqui temos que ver a juventude, os jovens com capacidade eleitiva, eleitoral. Portanto, os jovens participaram massivamente. não têm um... Porque também não se fez, ainda não se fez esses estudos, dados técnicos, dados concretos sobre a porcentagem etária dos eleitores na participação do processo eleitoral, mas acredito que há uma franja considerável da juventude, com muito interesse em seguir a atividade política, com a sua massa crítica, etc, etc, e porque também é maioritariamente a juventude que tem vindo a assumir-se como elementos ativos em instituições da sociedade civil, por exemplo. Portanto, acredito que sim, os jovens aderiram e participaram de forma muito ativa neste processo eleitoral. Estamos quase ao finalzinho da nossa entrevista. Neste último pleito eleitoral, os resultados geraram um certo celeuma que em várias redes sociais podem ser caracterizadas como notícias falsas. como que consequências o senhor pode apontar destas notícias falsas e como a mídia tem, ou seja, como o sistema midiático tem feito cobertura destas notícias falsas, sobretudo adivindas deste último pleito eleitoral? É, aqui estamos naquilo que nos últimos anos tem vindo também a tomar conta de muitas redes sociais, as fake news e por ali em diante, notícias que não correspondem à verdade. Há a leitura que faço, embora também não tenha dados palpáveis, concretos, mas a leitura que se pode fazer é de que essas notícias que têm muito um enfoque nos resultados das eleições, destas eleições, têm a sua digamos, a sua razão de ser, porque politicamente são admissíveis, tanto como contestação, o comum, enfim, tanto politicamente fazem parte do jogo político e os fenômenos, a mediatização de qualquer fenômeno político acaba por envolver dois elementos, objetivo e subjetivo. Do ponto de vista objetivo, isto envolveria a análise, a filtração da informação pelas técnicas comunicacionais que fazem o recurso aos elementos próprios para a veracidade da notícia, das notícias, enfim, das informações. E do ponto de vista subjetivo, e aliás, no primeiro aspecto, isto é, responsabilidade dos médias, digamos assim, tradicionais, a televisão, a rádio, portanto, aqueles que têm institucionalizados como veículos da informação, digamos assim, pública, ao público. E no segundo aspecto, mais pela subjetividade, as próprias redes sociais. Portanto, as redes sociais permitem fazer veicular notícias com uma grande dose de subjetividade. E aí, então, fica muito difícil, portanto, a complexidade aumenta no sentido de se aferir os contraditórios, etc, etc. Mas, verificou-se isto nestas eleições. Por um lado, um discurso com caráter mais oficial, oficializante, pela televisão, pela rádio, e, do outro lado, nas redes sociais.